O candidato republicano Donald Trump, de 78 anos, venceu as eleições presidenciais ao garantir votos suficientes para um novo mandato como presidente dos Estados Unidos, aponta a projeção da Associated Press desta quarta-feira. A vitória de Trump foi anunciada por volta das 7 horas e 30 minutos desta quarta, após o republicano vencer o estado-chave de Wisconsin e ultrapassar a marca de 270 delegados, uma margem inalcançável para a concorrente, a democrata Kamala Harris, ainda que a contagem de cédulas pelo país não tenha sido totalizada. Sua vitória repercutiu no mundo todo e líderes mundiais o parabenizaram. Além de Wisconsin, Trump também venceu em outros estados decisivos, como Pensilvânia, Carolina do Norte e na Geórgia, e está à frente em Michigan, Nevada e Arizona. Entre os líderes mundiais que já parabenizaram Trump, mesmo antes de atingir a marca dos 270 delegados necessários para o novo mandato, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, em uma postagem no Ex, após o discurso do republicano, afirmou Parabéns pelo maior retorno da história. Seu retorno histórico à Casa Branca oferece um novo começo para a América e um poderoso recomeço para a grande aliança entre Israel e os Estados Unidos. O primeiro-ministro da Hungria e expoente da ultradireita global, Viktor Orbán, fez uma declaração semelhante. A maior recuperação da história política dos Estados Unidos. Parabéns ao presidente Donald Trump por sua enorme vitória, uma vitória muito necessária para o mundo. Outra representante da direita, a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, afirmou que, abre aspas, A Itália e os Estados Unidos são nações irmãs, ligadas por uma aliança inabalável, valores comuns e uma amizade histórica. Fecha aspas. Já Javier Milley, presidente da Argentina, parabenizou Trump em uma, abre aspas, vitória formidável. Fecha aspas. Ele escreveu ainda no X, Você sabe que pode contar com a Argentina para executar sua tarefa. Sucesso e bênçãos. Na Europa, o presidente da França, Emmanuel Macron, e o primeiro-ministro britânico, Keyes Tamer, também parabenizaram Trump. O francês afirmou pelo X, estar pronto para trabalhar ao lado do republicano, abre aspas, como fizemos por quatro anos, fecha aspas. E disse ainda, com suas convicções e as minhas, com respeito e ambição, por mais paz e prosperidade. O chanceler alemão Olaf Scholz afirmou que a Alemanha e Estados Unidos, abre aspas, tem trabalhado juntos com sucesso há muito tempo para promover a prosperidade e a liberdade em ambos os lados do Atlântico. Fecha aspas. Deixe comentário e like, compartilhe o vídeo e inscreva-se no canal. Para mais informações, acesse o portal Povo, link na descrição.